Gilberto Albuquerque, como é que o senhor vê o fato de terem que ser removidos daqui os ambulantes da praça? É uma tristeza, rapaz, porque a gente tem os nossos compromissos, nossa honra, nossas dívidas, né? O trabalho, né? Ninguém consegue sobreviver sem ter um trabalho. Então eu dependo desse trabalho. Inclusive tem uma pessoa que trabalha comigo nesse local aqui, ele ganha, sustenta a mãe dele, que não tem pai. Então assim, a gente fica triste porque se o prefeito dá condição de trabalhar... Não existe um outro local pra vocês venderem? Não tem condição de sair daqui e deslocar pra outro lugar. O senhor não tem outra renda? Não, não. Outra renda eu não tenho. Eu tenho daqui mesmo. Vocês ambulantes vão tentar algum acordo com a prefeitura? Nós queremos que o prefeito nos atenda, nos dê condições de trabalho. Eu sei que tem pessoas em... tem coisas que não estão certinho, né? Mas que ele desse condição de trabalho, desse pra dronizar os carros, pra que trabalhasse bacana, pra que enfeitasse a praça. Aqui é a Praça da Graça. É um bom ponto pra vocês? É, aqui tem muitas vendas. Inclusive todos aqui sobrevivem das vendas do lanche, né? Inclusive que na frente da Caixa Econômica, onde tem muitas pessoas do interior, pessoas de fora, sobrevivem desse lanche. Então é lamentável acontecer uma situação dessa, porque... O que vocês pretendem fazer agora? Agora nós temos que reivindicar com o prefeito aí, ver se ele pode nos atender. Nós precisamos... nós queremos que ele nos atenda, que ele tenha senso de humor, de compreensão pra nos atender. Porque não pode resolver a situação desse jeito, não.